Agora, um problema enfrentado por alunos de uma escola e um colégio que ficam aqui em Cascavel. Inclusive, fica bem às margens da BR-277. Por conta da duplicação da rodovia, uma valeta precisou ser aberta no portão dessas escolas, municipal e também estadual. A nossa equipe foi até lá conferir o problema e conversar com a comunidade. Alunos, professores, pais, todos estão revoltados. Atravessar todos os dias a BR-277 para estudar é um risco que muitos alunos enfrentam na comunidade do Centralito. Difícil, de ônibus também. Bem arriscado. Bem arriscado, bem complicado. Muito ruim aqui, muito rápido, né, BR. É meio difícil, né? Correndo risco demais. A preocupação aumenta por conta das obras de duplicação. Segundo os pais, falta sinalização adequada, uma travessia segura e um projeto que priorize a escola. A nossa maior preocupação é com as crianças, né? A gente tem, agora de manhã é o Estado, mas não deixa de ser crianças ainda. Mas à tarde a gente tem o infantil e são crianças de três anos, há quatro anos os menorezinhos. E como vocês podem ver aqui, o acesso da escola está horrível, nem parece que é uma escola, né? Que não tem uma visibilidade de ambos os lados, né? Preocupa muito. Teria que ter alguma coisa, sei lá, lombada, algum limite de velocidade. Isso preocupa muito. Sem um tapume para dividir a obra do espaço escolar, os alunos têm acesso, por exemplo, a essa valeta aqui. E isso gera muita preocupação dos pais e de toda a comunidade escolar. As máquinas estavam escavando aqui e as crianças estavam ali, ó, daquele ladinho no pátio. Então, imagina se uma escavadeira daquela erra, na hora de trabalhar, derruba um muro. A criança está ali do lado. O DR assume que não há uma passarela prevista e que há falhas na sinalização. Existem necessidades ali eminentes que não foram contempladas no projeto. Uma passarela, no caso, não está contemplada no projeto, não vai ser feita, pelo menos agora. Mas isso não impede que a escola solicite, né? E venha oficiar nós aí, provocar o Estado a que seja executada. A gente daí pode dar início a um processo de licitação de uma passarela no local. A comunidade pede agilidade das obras. Muito demorada para concluir e a gente não sabe se vai ter esse acesso aqui da escola, se vão tirar. Então, a gente vê, assim, muito movimento e a segurança das crianças, né? O ônibus que tem que parar aqui, que tem que desembarcar. Então, é bem preocupante. A obra está com um pouco mais de 60% de conclusão. E houve mais um aditivo de prazo. Foram pedidos mais cinco meses. E agora os trabalhos serão entregues só em agosto. Esse já é o segundo aditivo de prazo. Inicialmente, a entrega estava prevista para julho do ano passado. Também foram pedidos mais seis milhões e quatrocentos mil reais de aumento de preço. E a obra passa a custar 54 milhões e quatrocentos mil reais. Esse pedido de prorrogação foram devidos às chuvas aí que ocorreram lá no mês de setembro, outubro do ano passado. Também a gente teve um mês de janeiro diferenciado, também com bastante chuva. Agora, fevereiro, não aproveitou praticamente nada. Enquanto isso, a comunidade segue aguardando a finalização dos trabalhos, na esperança de que eles tragam melhorias futuras. Com tanto, se arrumar melhor, né? Mais segurança, né? Porque essas obras aí na pista, direto em acidente aí eu vejo. Muito complicado, né? Obrigado. Obrigado.